E aí rapaziada, vamos saindo aqui, estamos no estacionamento do mercado Viemos pra ganete ali velho, tá mó bagunça aqui, cê é louco E a gente vai conversar um pouquinho com vocês aí sobre Sobre algumas coisas aí que eu vou fazer no polo Principalmente a questão de rebaixar né velho Que muitos tem dúvida aí sobre rebaixar, o que eu vou fazer na suspensão Né Eu vou estar conversando um pouquinho com vocês aí Demorou? Saindo aqui do mercado aqui velho, cê é louco Tá mó chuva ali fora rapaziada do céu Chuvão brabo aqui fora Deixa eu ver se minha carteira tá aqui, tudo certinho A gente vai ter que fazer o carro vlog aí com os vidros fechados Porque cê é louco velho, aqui fora tá mó chuva Essa madrugada deu mó chuvão E rapaziada eu vou estar falando pra vocês aí Qual suspensão eu vou colocar no polo Se eu pretendo rebaixar, vou estar conversando um pouquinho Eu acho que eu vi bastante comentário de vocês aí Perguntando se eu vou rebaixar o polo Qual projeto que eu tenho na suspensão do polo Então vou estar conversando um pouquinho com vocês aí Espero que esclareça aí a dúvida de vocês Olha esse jetão aqui que louco velho Jetão não mano, é Passat velho Parece um jetão, cê é louco Curtinho velho, cê é louco Carro monstro E rapaziada Sim, eu pretendo rebaixar o polo velho Pretendo sim Mas eu não pretendo também jogar no chão né velho Tipo assim, eu tive Antes quando eu tinha lá o Voyage Quadrado Eu sempre tive aquele negócio de jogar o carro no chão Mas eu também percebi que Isso aí danifica muito o carro Deixar muito baixo raspar no chão Eu também não curto assim raspando tudo não Eu acho da hora Mas raspando no chão já não é pra mim Porque eu gosto de acelerar Coloquei o escape esportivo Tô deixando o carro bastante agressivo aí pra acelerar Então não vai compensar pra mim Eu vou socar o carro no chão né velho Pra alguns até que compensa Mas pra mim já não vale muito a pena não Mas o tipo de suspensão que existe São três né velho A suspensão a ar, a rosca e a fixa Eu pretendia rebaixar na suspensão a ar né Rapaziada, falar de verdade pra vocês Suspensão a ar é meu sonho Porque velho, cê pode andar na altura que você quiser Cê pode andar baixo, cê pode andar alto Cê pode regular a altura que cê quiser ali Então eu gostaria de rebaixar o meu polo Na suspensão a ar velho Só que é caro pra caramba ali Acho que a suspensão a ar ali Completa, acho que vai sair uns dois, três mil reais Completaça Isso fora a instalação né velho Que cê tem que contar com a instalação também Então vamos colocar aí uns três e meio tudo Se alguém também for Tiver aí Opinião aí mano Se você já colocou no seu carro Quanto que você gastou Já deixa nos comentários Pra mim ver aí quanto que você gastou Quanto que fica Só pra mim ter uma base assim mais ou menos Você que conhece mais aí Sobre a suspensão a ar Então deixa aí nos comentários Que eu vou ver aí Tô vendo todos os comentários Respondendo todos E tipo assim Rebaixar eu acho muito louco velho O carro fica muito mais sapão Fica muito mais top Muito mais fixação Fixado no chão Dá uma Um design top no carro né velho Só que muito baixo também é ruim pra caramba Muitos rebaixos na fixa aí Pra raspar o chão Eu acho da hora rapaziada Acho da hora demais Só que mano Aqui em Bauru aqui é muito buraqueira Muito buraco de verdade Então acaba com o carro Tem muito quebra-mola também Muitas valetas gigantes Muitas subidas Então velho Dependendo do carro Dependendo da altura que você tiver velho Você não passa em determinadas ruas Aqui em Bauru não velho Falar a verdade pra vocês Nossa Caindo tudo O negócio do lixo ali no chão velho Passar aqui devagarzinho aqui velho Pra não pegar a roda Ali na valeta E também não pegar no caminhão Então eu pretendo sim Rebaixar o polo Quero colocar uma suspensão a ar Em breve A suspensão a rosca Eu já pensei em colocar Rapaziada De verdade Muitos me falaram Que a suspensão a rosca Ficaria da hora Mas eu não confio muito Na suspensão a rosca Pelo fato de ela Você pegar uma marca ruim Ela começar a travar Esses negócios aí que dá Então é meio complicado Imagina você pega uma suspensão A rosca Ela paga vamos supor aí Uns mil conto lá Uma suspensão da top E coloca no carro Sei lá E começa a travar Durante um tempo Aí já fica meio ruim Então a suspensão a ar Você já tem o controle ali Na sua mão De baixo De alto E era o sonho Que eu tenho De colocar a suspensão a ar Mas a altura Que eu tô andando também Eu tô curtindo pra caramba Rapaziada De verdade Tô curtindo pra caramba O carro não tão alto E não tão baixo E pra passar nas ruas Assim que tem valeta Determinadas ruas Aí dá pra passar de boa Dá pra acelerar de boa Brincar aí Filezinho Pretendo colocar o filtro esportivo Logo logo a gente vai tá colocando O filtro esportivo Se Deus quiser A gente tá juntando money aí Pra conseguir Porque o filtro esportivo Pra quem não sabe É um precinho caro até Você compra aquela O filtro Os bagulhos Então sai um pouquinho caro Não vou falar pra vocês Que sai barato não Não sai por menos de 400 Conta aí uma filé E a que eu quero colocar É aquela que tem um ferro Eu acho que chama type Type não sei o que Uma que tem um ferrão E vem aí o filtro O filtro é um grandão Nossa eu acho que vai ficar Muito top De verdade Rapaziada do céu Rebaixar o carro É uma situação aí Que a gente fica meio assim Rapaziada De verdade Eu acho que todo mundo Que rebaixa o carro Fica com aquela certa dúvida Se vai ficar bom Se vai pegar Se não Que altura que vai ficar Se vai ficar uma altura boa Pra andar dia a dia Na cidade Porque pra quem não sabe O meu pólo Eu uso dia a dia Aí na city Ando pra lá e pra cá É o que me ajuda Na correria do trampo Me ajuda na correria dos vídeos E... Eu não posso falar pra vocês Assim que eu for jogar Ali no chão Não velho Porque É complicado Às vezes a gente sai Atrasado de casa também Nos corre do dia a dia aí Então acaba danificando Muito o carro Se tiver muito baixo Então eu quero sim Rebaixar mais uma altura Daorinha Uma altura que Fique bom Não fique ruim Mas a gente vai conseguir Se Deus quiser A gente chegou até aqui E a gente não vai desistir A gente vai pra cima A gente vai conquistar Muito mais coisa Eu tenho fé nisso A gente não pode desistir E você aí Você aí que tá me assistindo Tá pensando em desistir Dos seus sonhos Tá pensando Que você não vai chegar Que você não vai conquistar nada Você tá naqueles momentos Ruins da vida Momento econômico ruim Rapaziada Não desista Dos seus sonhos Velho Vai pra cima Não abaixa a cabeça Você não é um guerreiro Velho Vai pra cima Que você vai conquistar Tudo velho Tudo Eu já passei por cada situação Que você tá passando aí Até algumas piores Mas Velho Acredite em vocês Mano A melhor pessoa Pra acreditar em vocês É vocês mesmo Vai pra cima Não abaixa a cabeça Aí pras dificuldades Da vida não Demorou? Eu conto com vocês Acredite em vocês Sei que vocês Vão conseguir muitas coisas boas Ainda nas suas vidas Quero o progresso De todos O progresso Dos meus colegas Dos meus amigos Dos meus familiares E de vocês aí Parceiros aí Do dia a dia No Youtube São um mega parceiro Velho Uma parceria É monstra Mesmo entre nós É nós Pode contar com a gente Qualquer vídeo Qualquer situação Que você estiver Quiser conversar Pode entrar lá No chat Pode deixar nos comentários Dos vídeos Pode entrar lá No meu Face Lá Gasta o Youtube Lá Chama lá Pra conversar Que a gente vai trocar ideia A gente é humildade mesmo A gente não vai tirar vocês Isso aí eu tenho certeza Eu deixo com vocês aí Um vidinho aí O monstro Eu acho que a melhor opção Pra você rebaixar seu carro Que eu deixo pra vocês mesmo É na suspensão a ar Se você tiver Uma condições boa Na fixa Às vezes compensa Dependendo do carro Que você tem Dependendo como Que você quer deixar Às vezes compensa Às vezes não Tá meio complicado Aqui você parando Uma blitz lá Tá ligado E o carro tá na fixa Lá baixão É preso Agora tipo A suspensão a ar Também tem que legalizar Né velho Mas A suspensão a ar Já dá pra enganar um pouco Né velho Tipo Você tá lá na correria Aí sei lá Você quer dar um rolê E sabe que pode ter blitz Pela sítio Você vai lá Erga Anda na altura De boa Ninguém vai perceber nada Também você não tá Infligindo as leis Você tá só andando Do jeito que você quer Você batalhou Pra andar desse jeito Então velho Suspensão a ar É da hora Eu sou mais A suspensão a ar De verdade Acho que nem a rosca Me agrada muito não Acho que a suspensão a ar Já é a É a top das top Pode ser que eu rebaixo Mais pra frente na rosca Pode ser Pode ser que eu rebaixo Na fixa Pode ser Eu não sei o que vai acontecer Lá na frente Né mano O futuro só a Deus pertence Então eu faço planos Mas Deus tem outro pra gente A gente tem que entender também E vamos pra cima E vamos pra cima né mano Pode desistir Vocês que curtem dar um rolê aí Ó Tamo aí de boleira 2008 Carrinho filé Completasso Baguizão monstro Lá de fora O bagulho tá chave Chama atenção demais Onde passa Tá chamando atenção aí Rapaz ali Acabou de parar eu No mercado lá Antes de eu sair Falando que a roda Os letreiros Ficou monstro No pneu Tá a hora Ser reconhecido assim Ver que seu carro Tá ficando diferente Tá chamando atenção Tá a hora demais Eu curto esses bagulhos Diferentes Não precisa gastar muito Pra ter um carro Do seu gosto Mas é isso aí rapaziada Eu deixo com vocês O videão aí Monstro na área Espero que vocês curtam De verdade Tamo junto mano Logo logo a gente Tá batendo 11 mil inscritos Se Deus quiser A gente vai tá ralando aí A gente tá ralando Todo dia aí Pra postar vídeo Às vezes É meio complicado Por ter trampo fora E tá trampando Sempre fora ali Na batalha Às vezes não dá tempo De fazer muito vídeo De editar muito vídeo Mas a gente tá ralando aí De madrugada aí Fazendo um sacrifício Pra poder realizar E a gente não vai parar A gente vai continuar Firme e forte Com fé em Deus aí E a gente vai chegar Lá em cima mano Tamo junto É isso aí que eu deixo pra vocês Nunca desista dos seus sonhos E aí Tchau, tchau.